E vamos falar sobre saúde. A emissão do registro provisório de médicos estrangeiros deve começar na próxima semana. A medida provisória que transfere essa responsabilidade dos conselhos regionais de medicina para o Ministério da Saúde ainda precisa ser sancionada pela presidenta Dilma. Todos os municípios brasileiros que participam do programa Mais Médicos serão atendidos. Quem garantiu foi o ministro da saúde, Alexandre Padilha, no programa Bom Dia, Ministro, dessa sexta-feira. A previsão é de que até março do próximo ano 12 mil médicos estarão atendendo nas regiões mais carentes do país. Hoje o programa do governo federal já conta com 1.020 profissionais em atividade. Mais de 3.500 municípios brasileiros se cadastraram no programa Mais Médicos desde o lançamento da medida provisória que criou o projeto no mês de julho. A lei que já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados passou também no Senado nesta quarta-feira e segue para sanção presidencial na próxima semana. Além de estabelecer as regras para o programa, a medida atribui ao Ministério da Saúde a emissão do registro provisório para médicos estrangeiros. No total, o programa prevê a contratação de 15.460 médicos. O ministro Alexandre Padilha disse que até março de 2014, 12 mil médicos estarão atendendo nas regiões mais carentes. O Mais Médicos vem ajudar aqueles municípios e cidades onde já tem o gestor, onde tem a unidade de saúde e falta o médico. Tanto que a chegada desses primeiros médicos, em um mês, nós não só estamos cobrindo mais de 3.600.000 pessoas que não tinham médicos nos bairros ou nas cidades onde viviam, mas como inclusive 360.000 consultas médicas já foram realizadas em um mês por esses profissionais, o que mostra que o que estava faltando ali era exatamente o médico.